Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo, eu queria estar mostrando para vocês a germinação da minha, da semente do meu melocacto, né? O meu cacto coroa de frade Olha gente, quantas sementinhas brotam, olha Olha que lindo Eu fiz a primeira Só que não brotou nenhum Aí eu replantei, fiz outra Olha que lindo, gente, olha quantas mudinhas Olha Olha que fofo Agora, ontem eu ganhei outra semente de um outro cacto Semei também Vou estar aguardando, quando brotar eu vou estar mostrando para vocês Olha quantas sementinhas brotaram Ainda tem muitas ainda para brotar Olha que fofo Eu nunca tinha conseguido plantar Plantar as sementinhas E conseguir colher do cacto parafuso, né? De um outro eu já colhi Já tem até muda grande já Olha como está fofo Quando eu for replantar eu vou estar mostrando para vocês E outra coisa também que eu quero mostrar para vocês É a floração da minha orquídea chocolate Que eu mostrei quando estava na Quando estava o pendão Agora eu vou mostrar para vocês as flores Só um minuto Deixa eu mostrar também para vocês como está a minha 11 horas Olha que linda A branca, a vermelha Olha como está fofo Muito bonito, né? Olha como está isso, gente Olha Até a Azumira, do canal da Azumira Falou Que vai dar show Realmente Azumira Olha como está Realmente dando show Está muito bonita Muito bonita mesmo E sem contar o perfume Muito cheirosa E essa outra também continua florida Olha que linda A branca também continua florida Muito bonita Tem essa outra hacha aqui também Que eu não sei qual é essa Não sei se é pingo de chuva Pingo de ouro também Essa outra aqui também continua florida Está linda, né? Eu vou mostrar para vocês também Uma outra flor Outra flor que eu vou mostrar para vocês Eu achei, gente Eu estava andando na rua com a minha sobrinha Aí achei uns galhos Peguei dois galhos e plantei Eu era apaixonada pelaquela planta Eu via na casa do vizinho Estava com vergonha de pedir Aí um dia eu andando na rua Eu achei Espera um minutinho Espera um minutinho que eu vou mostrar para vocês Olha que linda Muito bonita, né? Ainda tem para abrir aqui Foi um galinho, gente Um galinho pequenininho que eu peguei Espetei ele aqui Olha como ele está Ainda está cheio de botãozinho em cima para abrir Olha que linda Ela é perfumada Muito bonita A minha azulzinha também Eu troquei ela de lugar Coloquei ela para cá Ela está ficando muito bonita de novo Muito fofa, né? Agora essa aqui é Linda demais Tem uma outra também Tem essa outra aqui também Essa planta eu tenho ela há três anos Foi meu filho e minha nora que me deram O presente de aniversário Aí ela morreu, ela sumiu Pensei que ela tivesse morrido Quando foi perto do meu aniversário Na hora que eu fiz aniversário em dezembro Perto do meu aniversário Ela floriu de novo Fiquei toda feliz, né? Ela está muito bonita Bonita mesmo Essa aqui, gente, olha Ela apodreceu Eu cortei ela aqui em cima Olha como ela saiu muda Olha como está linda Minha marmorata Olha como ela está linda Quantas mudinhas? Essa aqui não Essa aqui é mãe de mil Aqui já é muda dela mesmo Aí eu passei essa mudinha para cá Olha que fofa Essa aqui também está muito bonita Outra coisa que eu quero mostrar para vocês Olha como está meu pé de pimenta Olha como está lindo Olha como está lindo Muito bonito, né? Minha jardineira de francesco balde Eu estou achando que ela está precisando de mais sol Estou achando que ela está precisando de mais sol Vou ter que estar trocando ela de lugar Essa aqui também Muito bonita Também estão lindas Então é isso O vídeo mesmo era para estar mostrando para vocês A minha A minha A flor da 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 chocolate Então por enquanto é isso O vídeo é esse Um beijo para vocês Até o próximo Tchau Tchau